Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo ao TN2. Vamos ver os destaques da edição de hoje. Dona de casa perde a visão e a fala após ser agredida pelo ex-companheiro na serra. Médico quebra equipamentos e tenta agredir funcionários de clínica de renovação de CNH em Cariacica. É o mesmo profissional que fez uma quebradeira numa unidade de saúde. Policial civil é baleado durante tiroteio em Vila Velha. Empresário acusado de estuprar mulheres com armas de fogo e objetos cortantes é indiciado em três casos. E a polêmica regra que impede a divulgação de imagens de presos aqui no estado. Tudo isso agora no TN2. Covardia, brutalidade e violência. Uma dona de casa perdeu a fala e não consegue se mexer após ter sido espancada. O suspeito é o ex-companheiro da vítima. Esta mulher deitada numa cama de hospital é Silvani Salles Santos, de 37 anos. Ela foi vítima de agressão e por isso foi parar no hospital. Ela se encontra acamada, né, se alimentando por sonda, usa fralda, né, porque não levanta, não anda, não fala, nada disso. E as possibilidades que ela tem de voltar a falar são baixas. As possibilidades de andar, o médico falou que é muito mínima, né, de comer também. A família suspeita que o companheiro dela tenha cometido o crime. Ele pegou e falou com a minha tia que ele não tinha feito nada. Só que como a pessoa não fez nada? Se ele já tinha falado que ia embora, que pra cadeia ele não ia. E depois, mais uma vez, ele tornou, retornou à história, falando que ele chegou em casa e ela estava desmaiada e ele foi e bateu nela. De acordo com a família, a vítima viveu com o suspeito por pouco tempo e foi agredida após o primeiro mês de relacionamento. Ela teve um envolvimento com ele, ele bateu nela, ela teve um AVC e passou cerca de uns dois meses, ela voltou pra ele, né, porque como ela já havia dado um AVC, acabou que ela afetou muito a mente, né, ela ficou meia lenta, então tudo pra ela estava bom. A vítima está internada há um mês e, segundo a família, os médicos já disseram que ela pode receber alta, mas os familiares precisam de ajuda pra poder recebê-la em casa. O mais difícil pra gente hoje tá sendo a questão da cama hospitalar pra ela, porque se não for uma cama adaptada pra ela, ela pode dar determinados machucados. Silvani, segundo a família, é uma pessoa que já tinha sofrido violência doméstica e agora vítima mais uma vez, não sabe se voltará a ser o que era antes. Toda vez que eu chego naquele hospital e que eu vejo ela, eu choro. Eu choro porque ela é uma pessoa, sabe, que você podia contar a todo momento e ter que passar por uma situação dessa por causa de uma pessoa, assim, louca. Olha, o caso está sendo investigado. Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito deve ligar para o Disque Denúncia 181. Tiros e pânico em Vila Velha. Um policial civil foi baleado no bairro Ataíde. Eu vou chamar agora o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais informações sobre esse caso ao vivo. Vitor, meu amigo, boa noite. O que você sabe sobre esse assunto? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que acompanham o TN2. O que eu sei do assunto é que, além do policial civil, também um colombiano estão entre os feridos. Também ele foi baleado. Tudo aconteceu aqui nessa avenida, Avenida Jerônimo Monteiro, que fica no bairro Ataíde, em Vila Velha. Por conta disso, depois dessa confusão, inclusive, até o helicóptero da Polícia Militar fez buscas na região para encontrar esses suspeitos, esses atiradores. E eu vou explicar para vocês agora como tudo aconteceu. O policial civil, que tem 59 anos e 30 anos de corporação, ele estava no carro dele levando os dois filhos menores, os dois têm 14 anos, para a oficina de futebol, quando estava passando aqui na avenida. E logo à frente ele viu uma situação estranha, onde uma motocicleta com um homem e uma outra, com dois homens, emparelhou e acabou derrubando esse homem que estava sozinho. Os dois indivíduos na motocicleta saíram, então o policial chegou para poder fazer uma espécie de socorro, para ver o que tinha acontecido. A gente não tem informação se nesse momento esse colombiano, que foi confirmado pela polícia que é o colombiano, tinha sido baleado. Mas ele retirou esse cara, então, esse homem, para poder socorrer. Foi nesse momento que a dupla, que tinha acabado de sair de motocicleta, voltou e começou a atirar. O policial civil foi ferido no braço, o colombiano também foi baleado e os dois foram levados já para o hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. E, é claro, a polícia está investigando o que está acontecendo. Eu conversei com o filho do policial civil, que informou que o pai está bem, está conversando, mas, é claro, devido ao ferimento, fica em observação. A perícia do veículo foi feita agora há pouco aqui na avenida e, é claro, a gente continua acompanhando esse caso, minha briga, para dar mais informações. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Vitor. Obrigada aí pelas suas informações ao vivo sobre esse caso. Olha, gente, um médico foi detido após quebrar equipamentos e tentar agredir funcionários em uma clínica para renovação de CNH em Cariacica. É o mesmo médico que já provocou um quebra-quebra na unidade de saúde onde trabalha. O monitor e o teclado quebrados pertencem a uma clínica de renovação de carteira de motorista em Cariacica. Os objetos foram danificados durante o atendimento ao médico Aurelio Couto, o mesmo que provocou um quebra-quebra na unidade de saúde em que trabalhava em Jardim América. Além de danificar o computador, o idoso precisou ser contido por funcionários da clínica. Ele se identificou como médico e ele entendeu que ele precisava ter uma certa prioridade. Então, a gente explicou para ele que não era assim, que a gente tinha que explicar o procedimento. É tudo um pouco burocrático, infelizmente. E aí ele se exaltou e tentou agredir a funcionária e não teve sucesso. Além do prejuízo patrimonial de ter quebrado um monitor, um teclado, ter quase agredido uma pessoa. E tumultuado todo o nosso atendimento. O nosso atendimento de hoje está todo tumultuado, prejudicado por uma pessoa. A polícia foi acionada e o cliente conduzido para a delegacia. No local, ele teria tido mais um desentendimento, desta vez com os policiais. Ele alegou ter passado mal e foi levado da delegacia para atendimento médico. Quando a gente chegou aqui na delegacia, ele chegou muito exaltado, falando um monte de coisas, uma série de ameaças. E lá dentro ele meio que deu um surto, ele caiu no chão. Aí solicitaram um possível desmaio, né? Eles solicitaram a presença do SAMU e o SAMU veio aqui fazer o atendimento a ele, né? Ele alegando que era médico, que precisava ir para o CTI, aquela coisa toda. O idoso veio ao estabelecimento para dar entrada no processo de renovação da carteira de habilitação. Mas ele teria se irritado logo que a atendente orientou que ele teria que confirmar o cadastro por meio de um link que seria encaminhado por torpedo direto ao celular dele. Hoje tem um novo procedimento do Detran, que quando a gente abre o processo da pessoa para renovar a carteira de motorista, esse processo a gente tem que enviar via SMS um torpedo para a pessoa, para ela fazer a validação. Ele se exaltou, ele não entendeu e ficou nervoso e começou a agir com certa violência. E tentou agredir o segurança da empresa, houve um tumulto, né? E ele tentou depois ser evadido do local. Há cerca de dois anos, o doutor Aurelio Couto se irritou e quebrou objetos da unidade de saúde em Jardim América, local em que ele trabalhava há mais de 40 anos. Na ocasião, ele foi afastado. A confusão na unidade aconteceu após ele ter sido orientado a atender os pacientes numa sala, que para ele era inadequada. O desentendimento ocorrido nesta terça-feira está sendo apurado pela Delegacia Regional de Cariacica, onde o caso foi registrado. Olha, gente, o médico trabalha para a Prefeitura de Cariacica, mas a administração municipal disse que não foi comunicada oficialmente e não vai se pronunciar por enquanto. O Conselho Regional de Medicina informou que o caso não tem relação com a atuação profissional do médico e não vai se posicionar. Já a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento. O empresário acusado de estuprar pelo menos 10 mulheres foi indiciado por três dos crimes que estão sendo investigados pela Polícia Civil. Glaupierle Graziello Rocha, de 36 anos, foi reconhecido pelas vítimas. Ele está preso desde o dia 25 de outubro do ano passado, na Penitenciária Estadual de Vila Velha. O suspeito introduzia armas de fogo e objetos cortantes nas partes íntimas das vítimas. O crime acontecia no local deserto da Rodovia do Contorno. O empresário também é investigado por violência doméstica, receptação e crimes contra o meio ambiente. As investigações dos outros estupros continuam. E a seguir, você vai ver o que a população achou da decisão da polícia não divulgar imagens de presos no Estado. Agora a gente acompanha imagens ao vivo do trânsito na Avenida Fernando Ferrari. Trânsito bem tranquilo por lá. A gente volta rapidinho. A decisão da polícia capixaba de não divulgar mais imagens de presos aqui no Estado. Nas ruas, a população não concorda com a medida. Está proibida a divulgação de imagens de presos, suspeitos, indiciados e conduzidos nas delegacias do Espírito Santo, como DPJ de Vitória, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A circular com as determinações foi divulgada nesta segunda-feira e foi assinada pelo delegado-chefe da Polícia Civil, José Darcia Ruda. Entre as orientações, além de não permitir a gravação de reportagens em que os presos são expostos nas delegacias e até durante as diligências policiais, também estão proibidas fotos e vídeos que não identifiquem os conduzidos ou até mesmo de costas. O documento foi feito com base na lei de abuso de autoridade. Uma cartilha da PM também determina a proibição de produção de imagens e vídeos do custodiado. Mas e nas ruas? Qual a opinião da população sobre essa proibição? A pessoa é presa, se eu estou acompanhando pela TV ou vendo o jornal e vejo a foto da pessoa, vejo a imagem da pessoa, eu já sei que se eu encontrar com aquela pessoa na rua, eu posso me preparar para algo que possa vir a acontecer, né? Eles fazem as coisas erradas, né? Tem que aparecer, tem que mostrar. Já foi preso, tem que pôr as fotos dele para ver, tem que aparecer, o povão tem que saber disso. Mas afinal de contas, o que diz de fato a lei de abuso de autoridade? E o que de fato a imprensa pode divulgar? Circular do doutor Arruda, ela veio de encontro a orientar essas autoridades policiais de como proceder no caso dessas prisões, que tipo de informação passar para a imprensa. Dentre os inúmeros serviços prestados pela imprensa à sociedade, um deles é feito em parceria com a polícia, um serviço muito importante que é a divulgação das listagens dos mais procurados, dos foragidos. Mas agora, com essa restrição de imagem, a polícia civil, a polícia militar e a imprensa também vai poder divulgar as fotografias desses foragidos, dos mais procurados? A lei não visa coibir o trabalho da imprensa. Os delegados, os policiais civis, escrivães, investigadores, eles vão ter que ter mais cautela agora quando passar as informações para a imprensa para garantir o sigilo pessoal do indivíduo. As informações quanto ao crime, o forma que foi praticado, local, isso vai continuar sendo divulgado. Diante dessa discussão, o Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo pretende analisar todos os pontos e quer conversar com a polícia e também com o governo para procurar alguma solução. O sindicato vai buscar os outros órgãos, outras entidades, para a gente sentar junto com os jornalistas, outras entidades, para discutir essa legislação e como aplicá-la na prática sem prejudicar o acesso à informação e sem também prejudicar as liberdades de imprensa e também o direito da dignidade à pessoa humana, que tem que chegar num comum acordo. A Secretaria de Segurança do Estado disse que as polícias civil e militar têm atuado de acordo com a lei de abuso de autoridade. Também afirmou que a regra não afeta o diz que denúncia e que a população tem um papel importante nas investigações. A cidade de Vargem Alta, na região serrana do estado, decretou situação de emergência. Ao todo, 52 pessoas tiveram que deixar as casas. Sete residências foram destruídas pela chuva da semana passada. Estações de tratamento de água foram danificadas. Pontes destruídas e ruas interditadas após deslizamentos de terra. Para amanhã, a previsão é de sol e calor em quase todo o estado. Há possibilidade de chuva apenas nas regiões sul e serrana. Novas regras para o uso de bikes e patinetes compartilhados em Vitória. Agora, só quem tem mais de 18 anos vai poder usar os equipamentos. Em poucos minutos, no calçadão da Praia de Camburi, já dá para avistar os adeptos dos patinetes eletrônicos. Opção de diversão para alguns, mobilidade para outros. A verdade é que eles estão espalhados por diversos cantos da cidade. Mas existem normas para a utilização dos patinetes e também das bikes compartilhadas. E elas mudaram, pelo menos aqui na cidade. Antes, para poder utilizar os equipamentos, os usuários precisavam ter mais de 16 anos. Só que agora a lei mudou. Somente pessoas maiores de 18 anos é que podem utilizar os patinetes eletrônicos e também as bikes compartilhadas. E houve também uma alteração na norma, exigindo que em até 30 dias, orientações sobre o uso de capacete e até mesmo joelheiras estejam afixados nos equipamentos. Quem passa por aqui aprova as mudanças, principalmente o limite de idade para conduzir os equipamentos. Acho que é uma questão de segurança, né? Precisa de mais responsabilidade da pessoa para ela usar isso aí. E também, porque a gente não pode sempre confiar que vai ter um responsável perto delas, né? Também acho importante, principalmente porque a maioria dos acidentes também que eu já vi foram com pessoas menores. Então, acho assim, que olhando o histórico, realmente é necessário. Ah, eu acho bem válido porque já assim, o patinete, ele não é uma coisa tão fácil quanto a bicicleta. Você já viu algum acidente acontecendo por aqui? Já, comigo mesmo, eu quase fui atropelada no calçadão. Complicado, né? Foi, foi complicada. A novidade no meio de se locomover e também, claro, a alternativa de diversão, infelizmente, já provocou acidentes. No ano passado, um comerciante cortou o dedo após ser atingido por uma criança em um patinete. Em outubro do ano passado, uma nutricionista quebrou a clavícula e ficou um mês e meio de repouso após ser atropelada. Na mesma semana, esta professora ficou internada por sete dias e teve que fazer uma cirurgia no pulso. Ela também foi vítima do mesmo tipo de acidente. Agora, é esperar que as novas normas sejam cumpridas. Olha, irregularidades podem ser denunciadas às empresas prestadoras do serviço e à ouvidoria da Prefeitura no número 156. A gente faz um intervalo rapidinho. Na volta, você vai ver uma linha de crédito exclusiva para mulheres empreendedoras. Agora, imagens ao vivo da reta da Penha, trânsito movimentado por lá. A gente volta já já. Agora, a gente fala sobre realização profissional. Alguns projetos só saem do papel com empurrãozinho, né? Por isso, foi criada aqui no Estado uma linha de crédito voltada para mulheres empreendedoras. Para a Vanusa, hoje é aquele famoso dia de princesa. Já sou cliente dela, né? Já faz bastante tempo e eu gosto dos trabalhos dela. Cabelo, unha, assim, tudo ela tem a vaguinha, né? A gente vem e se encaixa. Combinei ontem para estar aqui hoje bem cedo, senão eu perdi a vaga. Rayane tem 24 anos e trabalha no ramo da beleza desde os 19. Devagarinho, ela foi crescendo, se desenvolvendo, se especializando e hoje é dona do próprio negócio. Eu comecei em um cômodo alugado, aí eu fui e tive a ideia de ter o meu próprio negócio. Aí eu comecei a construir no terreno que meus pais me deram. Rayane pegou um empréstimo que foi uma ajuda e tanto. R$ 7.500,00 para dar uma alavancada no sonho na frente da casa dela mesmo, em Vila Nova de Colares, na Serra. Essa é uma ajuda de custo para microempreendedoras individuais que têm mudado a vida de muita gente. Só de setembro a novembro desse ano foram liberados mais de R$ 10 milhões em projetos. Isso tem ajudado muita gente, como a Rayane, por exemplo, a tocar o próprio negócio. É o projeto Crédito para Mulheres Empreendedoras. Nós temos tanto as agências do nosso crédito nos 78 municípios quanto do Baneches. E aí a mulher procura essa agência do nosso crédito, ela demonstra o interesse que ela tem, qual a necessidade dela, qual o valor de crédito. E aí ela vai ter a explicação através de um agente de crédito que vai orientá-la a respeito da documentação que ela precisa. Em seguida, esse projeto é encaminhado para alguma agência do Baneches. Então fica a dica, amiga do TN. Se você quer empreender, a hora é agora. Eu consegui pegar um empréstimo no microempreendedor e realizei meu sonho. Faltam algumas coisas, né? Mas conforme vai passando o tempo eu vou arrumando. Bacana, né gente? Se você, mulher capixaba, também precisa de crédito para começar algum projeto, basta procurar uma agência do nosso crédito ou do Baneches. O jornal está terminando, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia nesses 12 dias. Amanhã a Isabela Vidal está de volta aqui no TN2. Beijão e até uma próxima oportunidade, viu? Boa noite. Tchau. 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 Tchau.